Fala galera do Psicóticos, por vale tudo, estamos aqui na nova união com a atleta Diana Leoa, que vai estar lutando na próxima edição do Chibank Kickboxing, evento a qual a mesma foi campeã da seletiva amadora, no mês de fevereiro. Diana, fala um pouquinho pra gente como vem a sua preparação, como estão os seus treinos, e a sua expectativa para o evento. A minha expectativa é que eu estou treinando bastante, vou entrar com tudo, estou treinando bastante, estou sendo bem cobrado pelo professor Rafael Vinícius, pelas meninas da MSP, vou correr atrás e para ela se preparar, porque ela vai perder, e eu vou trazer a vitória para o Rio. Fala galera do Psicóticos, por vale tudo, estamos aqui com a atleta Larissa Japa. Larissa, você vem de vitória no beatboxing e agora está se preparando para o Campeonato Brasileiro de Kickboxing, como está a sua expectativa e seus treinamentos para essa competição? Cara, a minha expectativa é a melhor possível, estou me sentindo muito bem preparada, pelo Rafa, que eu ando para fazer também, o Anderson Pato, pelas meninas também, estou super forte, e pela Cacau também, preparação física dela, show, vou chegar forte dessa vez. Como você vem se sentindo treinando com os melhores treinadores de luta em pé do Rio de Janeiro, que é o Rafael Vinícius? Cara, eu me sinto muito zonjada, todo dia, muito grata por essa oportunidade, e é isso. Beatriz, você vem surgindo como uma grande promessa do kickboxing em Carioca, e recentemente você foi convocada a estar lutando no Mundial de Kickboxing de cadete. Conta para a gente qual foi a sua reação a receber essa notícia, e fala um pouquinho da sua carreira para a gente. Bom, para mim é uma honra poder estar representando o Brasil lá na Itália, no Mundial. Eu fiquei bastante feliz em ver que tem gente que acredita no meu potencial. E é isso, eu vou com muita vontade, estou treinando muito, o treinador Rafael Vinícius e as meninas da MSP estão me ajudando bastante, os irmãos Lucas e Gabriel Peixoto também. Eu tenho um cartel de 11 lutas, 11 vitórias, 6 nocautes, nunca perdi, e pretendo estar com um cartel positivo. Tina, agora a pergunta é para você. Como você está se sentindo, como está sendo esse seu camp para esse GP do Chiban, sendo que você já foi campeã na seletiva amadora do mesmo evento em fevereiro, e você está indo para o disputa do GP profissional e vindo de uma ótima sequência de vitórias. Fala um pouquinho para a gente da sua preparação, com quem você vem treinando, vamos lá. É, tipo, está sendo ótimo. Quero agradecer a todos que estão me ajudando sempre. Meu professor Rafa, meu professor Wendel, minha preparadora Cacau, e as minhas amigas que estão sempre comigo, me dando força, me dando ajuda. Meus familiares, que sempre estão acreditando em mim, e eles acreditam em mim, então eu tenho que acreditar em mim mesmo. A seletiva do Amador foi excelente, então do profissional vai ser melhor ainda, que eu vou lá para arrasar. Então, é isso.